Olá pessoal que está entrando, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, vai me dando oi quem está entrando, para ver quem está online comigo nessa tarde, oi João, tudo bem? Milene acabou de entrar, Sara, boa tarde Milene, olá Dana que também entrou, olá André, oi Amanda, boa tarde, como é bom poder ouvir você, que legal, fico muito feliz, como que é seu nome por gentileza? Gabi, legal Gabi, da onde vocês estão falando pessoal? Que região do país vocês estão falando, ou de fora, se tiver alguém fora do país, da onde vocês estão falando? Pessoal que vai entrando, por gentileza vai se apresentando, Belo Horizonte, Valparaíso de Goiás, Toledo, Fortaleza, Paraná, bacana, bacana, o tema de hoje vai ser muito legal, muito importante, que é sobre briefing com cliente, né? Oi Amanda, é a Luziana de Brasília, legal Luziana, muito bom ter ela aqui presente nesse periscopo agora, no horário de Brasília, nós só estamos às 16 horas no time, né? Olá Michelle, muito bom ter ela aqui novamente, que vou encontrá-la online comigo, né? Então pessoal, eu vou falar hoje sobre o briefing com cliente, que eu acho que é um tema muito importante e muitas vezes acaba tendo algumas dúvidas sobre o que é certo e o que é errado. Que bom que eu te inspiro, eu fico muito feliz, isso é gratificante e me anima, me dá ânimo para poder fazer mais e mais vídeos e ensinar vocês cada vez mais, né? Então é muito importante saber dessas questões, né? Pessoal, eu vou te pedir para vocês e quem quiser compartilhar esse vídeo, que acho que vai ser interessante para outras pessoas que seguem vocês, quem tem iPhone, puxar da esquerda para a direita e só compartilhar com os seguidores. Quem tem Android, de cima para baixo, tá bom? Isso, mantenham sempre corações para eu saber que está tudo certo online, tá? E o pessoal, às vezes quando vocês ficam muito quietinhos, eu nunca sei se está certo, certo? Ou se caiu a conexão, né? Então, por gentileza, me mantenham sempre informada em como é que está aí, tá bom? Estou na rua, se der para ver assim e chegar na marcenaria, eu vou acompanhar online com certeza. Que bom, fico feliz. Esse periscope fica no ar por 24 horas ainda, tá? Ok, perfeito. Então, gente, uma das principais dúvidas que o pessoal tem em relação ao briefing, Eu sempre falo para todo mundo que a gente tem que primeiro fazer a entrevista com o cliente, né? E fazer um orçamento. Depois que o orçamento estiver fechado, aí sim a gente faz o briefing, tá? Mas existem algumas questões que a gente tem que parar e analisar. Para quem tem que reagir dessa forma? Qual profissional tem que fazer o briefing nessa sequência? É o profissional que vai trabalhar com o escritório, com o autônomo, tá? Se vocês trabalham em lojas, por exemplo, de imóveis planejados, Isso não acontece dessa forma. Vocês vão primeiro fazer a entrevista com o briefing já, Fazer um estudo em 3D, Para depois apresentar para o cliente, Se o cliente aprovou, aí você fecha o contrato, tá? Por que que acontece de maneira diferente? Bom, imóveis planejados a gente tem muita concorrência, Então, o cliente quer saber o que ele vai receber já, Para daí fechar com a loja X, Y, Z, né? Agora, quando você trabalha como autônomo, Você não vai fazer nesse processo. Esse processo é invertido, né? E por que que a gente não pode entregar antes do projeto, O estudo preliminar, por exemplo, Ou fazer uma entrevista antes, Entregar um estudo, alguma coisa para o cliente antes? A aula sobre o briefing do curso me ajudou muito. Não fiz nada antes do pagamento. Perfeito. E hoje eu quero esclarecer mais dúvidas sobre isso. Que bom que está funcionando, Michelle. É fundamental. É uma sequência que realmente funciona, tá? E eu vou dar umas dicas bem legais hoje, tá? Então, o que acontece? Quando a gente pega e faz o briefing, O briefing antes de fazer o orçamento, Isso no profissional autônomo, tá? Faz o briefing antes, Aí vai lá e desenvolve um estudo. Você tem noção que você perdeu o tempo do teu dia Para desenvolver um estudo que talvez não seja fechado? Vamos imaginar que você pegue dez orçamentos para fazer em um mês, E os dez você passa o estudo preliminar. E você consumiu horas estudando, Porque não é simplesmente fazer um projeto, né? Um estudo qualquer. Você tem que entender o cliente, Você tem que fazer uma composição de cores para ele, Você tem que escolher o mobiliário, o estilo, A tendência que você vai trabalhar, As cores da mobília que você vai fazer. Porque quando você vai fazer estudo, Você tem que estar meio que engatilhado, Tudo que o cliente gosta. Então vamos imaginar que você pegue dez orçamentos em um mês, certo? E que você perdeu em cada um deles, Em torno de umas oito horas de trabalho. Oito horas? Vamos imaginar que isso seja, Um dia teu de trabalho seja de oito horas, tá? Então você perdeu dez dias de trabalho, Fazendo somente estudo preliminar, Sem ganhar um real por isso. Você tem noção que isso é muito dinheiro, gente? É dez dias do seu trabalho, Dez dias é praticamente metade do mês, né? Se a gente for desconsiderar final de semana, Dez dias de trabalho é mais ou menos até o dia quinze do mês. Então são dez dias que você perdeu de estar produzindo algo Que poderia ser importante, Que poderia estar colocando dinheiro no seu bolso, tá? E aí, dentro do curso completo de projetos de imóveis, O pessoal me perguntou o seguinte, Amanda, como é que eu vou fazer um orçamento, Sem ter feito a entrevista com o cliente, E aí eu não sei quanto de trabalho eu vou ter. Nossa, eu tenho muitos problemas com as vendas, Por causa da entrevista com o cliente. É um ponto muito delicado, sabe? É muito, muito importante vocês terem com essa certeza, Que se vocês não agirem de uma maneira certa, Vocês podem, inclusive, perder clientes por causa disso. Então, por isso é que essa parte de briefing é muito importante. Deixa eu voltar onde eu estava. Eu estava falando sobre... Me perdi agora. Me ajudem aí. Eu estava falando... Ah, deu branco. Deixa eu voltar. Estava falando ali que era importante fazer o orçamento, Antes de entregar o... De fazer... Respondendo a pergunta do feito. Isso, perfeito. Então, aí o que acontece? Quanto tempo que eu vou levar para fazer um projeto, Se eu nem sei exatamente o que o cliente precisa. Quando eu vou fazer um orçamento, O primeiro contato com o cliente, Ele... Você está conhecendo ele. Ele não te conhece. Ou talvez ele te conhece, Mas ele não sabe como você é como profissional. Então, o que você vai mostrar nesse primeiro dia? Você vai mostrar o seu portfólio para ele. Por que é importante você mostrar o seu portfólio? Porque daí ele vai saber qual é a tua linha de trabalho. O que você gosta, o que você não gosta. Lembra que em alguns periscopos eu já falei Sobre vocês começarem a utilizar redes sociais Para se lançarem no mercado. Comecem a curtir coisas que vocês gostam. Comecem a postar coisas que vocês acham bacana. Escrevam. Utilizem o Instagram para isso. Porque os teus clientes estão por aí. Estão em volta de você. E eles se acompanham muito pela tua rede social. Então, se você quer pegar e trabalhar com isso De uma maneira mais coerente, Como está sendo utilizado hoje, Utilize as redes sociais para se lançar no mercado. Mas poste coisas que você gosta e que você queira trabalhar. Não vai me postar coisas que você não gosta. Porque as pessoas vão começar a se identificar Como você sendo um arquiteto ou um designer de interiores Que faz de tudo. E você não vai fazer de tudo, né? Eu dei o exemplo de um periscopo sobre o quarto de criança, né? De se especializar em quarto de criança. E daí vamos supor que você se especializou em quartos infantis. Só que você vai lá e só compartilha lojas, áreas comerciais. Mas, conclusão, os teus clientes que vão se aproximar de você São pessoas que estão em busca de profissionais Que desenvolvam projetos comerciais. Então, comece a curtir e compartilhar Coisas que têm a ver com o que você vai trabalhar. Tá? E aí você vai crescer no teu portfólio. Vai começar a crescer. Aí o teu portfólio tem a ver com isso também. Eu tenho uma página no Face e tenho o IG. Mas, até hoje, nunca ninguém me visitou. O que é o IG? O IG era um provedor antigamente, né? Eu não utilizo o IG. Eu sempre utilizo... Eu estou começando a mexer agora de volta com o blog. Eu uso o Facebook. E eu uso o Instagram. Tá? Então, são as principais ferramentas que eu uso. Tem outras que eu uso, mas as principais são essas. Tá? Com essas são o suficiente para você se lançar. Cuida com o que você posta de coisas pessoais. Tá? Porque as questões pessoais... Boa tarde, Bruno! As coisas pessoais são delicadas. Porque assim como teus parentes, seus amigos, As pessoas próximas de você estão vendo os teus clientes também. Mesma coisa se você vai procurar um emprego, né? Hoje em dia, o pessoal que está contratando está muito ligado, muito antenado nisso. Então, eles vão visitar teu Facebook para ver quem você é. Então, cuida com isso. Obrigada, Kelly! Ai, que bom te ver, Kelly! Faz tempo que a gente não se fala. Kelly é minha aluna, né? Então, aí o que acontece? Vamos voltar para o briefing. Aí você vai nesse primeiro encontro, conversar com teu cliente e vai mostrar o teu portfólio. Abra o teu Facebook. Mostre os teus projetos. Ou mostre no blog, sabe? Mostre antes e depois. Se você não tem um portfólio ainda, utiliza os trabalhos do teu curso técnico, ou do curso de tecnologia, da graduação. Ou se você não tem graduação, mas você trabalha numa loja de imóveis planejados, e de repente você já desenvolveu vários projetos lá no Promob. Mostra esses trabalhos. Eles te pertencem. Não é só da empresa, tá? Eles também te pertencem. E aí é através deles que você vai mostrar o teu melhor trabalho, os teus melhores projetos, e como é a tua linha de raciocínio. Se o teu cliente se identificou com você, se ele gostou do teu trabalho, ali ele já vai pedir um orçamento, entendeu? Você não precisa desenvolver um projeto para ele, para ele aprovar, para daí você pegar e fechar com ele. Pelo contrário, ele vai se identificar com você, ver o quão competente você é, e se ele gostar do teu trabalho, ele vai dizer assim, eu quero um orçamento, de quanto vai ficar, né? E aí sim, nessa primeira entrevista, então, tem um primeiro passo que você conversa com ele para ele te conhecer. A segunda questão é você conhecer o cliente. O que ele precisa? Qual é a necessidade dele? Ah, eu preciso reformar um quarto, eu preciso reformar uma sala, fazer uma cozinha. Você já vai saber, nessa primeira entrevista, qual é a área que você tem que trabalhar, e quantas pessoas vão habitar aquele espaço. Perguntas essenciais você vai captar nessa primeira entrevista. Então, pense que esse primeiro contato, essas perguntas que você vai fazer nesse primeiro contato, são essenciais para você extrair, fazer um orçamento, ter uma noção de trabalho que você vai precisar fazer. Talvez nessa primeira entrevista, nessa conversa, você já vai detectar algumas coisas, como, por exemplo, se ele quer fazer só um projeto de imóveis, ou se ele quer que você faça o projeto do piso e do gesso junto. Então, essas informações são cruciais para você desenvolver o teu orçamento, tá? Mas você não precisa saber os ideais do teu cliente para fazer esse primeiro orçamento, tá bom? O orçamento, não, desculpa. É, o orçamento, tá certo. Você vai saber o que ele realmente precisa para você ser criativo e desenvolver os seus projetos. Boa tarde, Paula. Você vai observar o que ele precisa de detalhamento desse projeto depois da entrevista. Então, esse primeiro contato é para isso, tá? Para vocês se conhecerem, ele se identificar com o teu projeto. E se ele gostou do teu projeto, ele vai pedir um orçamento. Então, as perguntas são principais, são mais grosseiras, digamos assim. Você vai perguntar coisas mais práticas. Qual é a metragem que tem os ambientes? Quais são os tipos de projetos que você vai precisar fazer? O que ele espera? E, às vezes, o cliente nem sabe, tá? Às vezes, o cliente vai dizer assim, ó, eu preciso de um projeto de imóveis. Mas ele não sabe que o projeto de imóveis envolve não só o projeto de imóveis, tem também o projeto de um piso, de revestimento de parede, elétrica, hidráulica, revestimento de forro. Tem várias coisas que podem ser incluídas. Talvez ele peça um projeto de decoração e você acha que é só pegar e indicar quais são os materiais que você vai utilizar. E, de repente, não é. Ele espera um projeto completo. Então, vai ter que partir de você essas perguntas para você captar o que ele precisa do orçamento dele para depois se desenvolver. Certo? Aí tá, entrevista, essa primeira entrevista feita, que a gente não pode chamar de briefing, é uma entrevista para fazer o orçamento. Depois desse primeiro contato, você vai fazer um orçamento para ele. Bem provável que ele vá questionar algumas coisas, pedir algumas alterações, em alguns detalhes. Então, sempre quando você vai fazer o orçamento, avalie o valor que você está cobrando e cobre um pouco a mais. Sempre cobre a mais. Olá, Júlio, boa tarde. E por que você tem que cobrar o mais? Porque o cliente vai ficar muito feliz, por exemplo, se você pegar e dar um desconto para ele. Então, esse desconto já é previsto. Então, você coloca um pouquinho a mais para ele ficar feliz e saber que você pode dar um desconto para ele. Então, é o que a gente chama de gordurinha. Coloca uma gordurinha a mais para você poder queimar essa gordura, sem prejudicar o teu projeto. Tem clientes que acabam apelando tanto para a questão de desconto, que às vezes a gente, por medo e insegurança de não fechar o projeto, sou engenheiro, qual dica para construção, construções em venda? Isso seria para um outro periscope, tá? Me manda isso pelo Facebook ou por e-mail para eu poder agendar um periscope a respeito desses assuntos, tá, gente? O meu e-mail é amanda.amcursos.com.br E aí, o que acontece? A gente vai lá e coloca um valor então um pouco a mais para poder dar esse desconto para o cliente. Se a gente começa a dar muito desconto e abaixar demais o nosso valor, com medo de perder o projeto, aquele dinheiro que a gente vai ganhar não é o suficiente para nos manter. Conclusão. A gente vai ter que pegar mais projetos para poder suprir as nossas necessidades. Só que a gente tem que pegar um número X de projetos que nos satisfaçam como pessoa, né, com o que a gente espera ganhar de salário, mas ao mesmo tempo que a gente seja feliz fazendo aquilo. Vamos supor que você vai lá e cobre, vamos cobrar um projeto de 3 mil reais, só que o valor que você deveria cobrar nele era 5. Então, o tempo gasto para esse projeto vai ser o mesmo. Daí, você está enforcado, você já recebe um pouco antes, você recebe três partes, né? E a última parte você vai receber somente 30%, então é pouco, né? Então, você já recebeu a primeira e a segunda parte e já gastou esse dinheiro. Quando chegar lá perto para você receber a terceira parte e entregar a última parte, você tem ainda muito trabalho e pouco dinheiro para receber. Então, aquilo passa a ficar custoso, começa a pesar demais, porque você já pegou novos projetos que estão te dando dinheiro e aquele projeto começou a ficar pesado. Então, coloque valores coerentes para você não trabalhar infeliz, triste, mal-humorado, tá? Voltando para o briefing. Uma das principais questões que eu acho na hora do briefing, na hora que a gente vai fazer entrevista, muita gente acha que a gente vai fazer perguntas e respostas e o cliente vai dizer tudo para a gente, né? E não. Não é assim que você vai fazer um briefing, tá? Tente tirar o cliente do foco do projeto. Eu gosto sempre de pegar e levar o cliente para um outro lugar, tomar um café ou visitar uma loja de decoração, porque a gente vai conversando, batendo papo e ele vai me mostrando o que ele gosta e o que não gosta. Ou no almoço, no formal. Às vezes, numa mesa de barco, você tem mais intimidade com o cliente, você pegar e tomar um drink com ele. Então, assim, leve ele para um outro nicho que foge um pouco do projeto. Você até pode se manter no próprio escritório, mas comece a conversar sobre coisas que não têm nada a ver com o projeto, tá? Aí o que acontece? Nas entrelinhas, é que você vai captando as ideias do cliente e vendo o que ele pode precisar naquele projeto, né? Eu sempre falo de um caso bem típico que eu tive de um cliente que ele queria uma escada caracol no meio da sala dele e de uma maneira glamurosa, né? Só que ele tinha uma mãe idosa. E na entrevista básica que eu fiz, porque eu cheguei a falar, a gente faz a entrevista, né? De perguntar, de perguntas e respostas. Mas não é só ela, tá? Não é só ela para você captar a essência do projeto. Aí o que acontece? Depois eu peguei e fui tomar um café, na verdade foi almoçar com o cliente, e no meio do caminho, da conversa, do seu papo informal, ele falou que ele continuava a sair com a sua esposa para jantar, e ele tinha filhos na faixa de seus 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, e que quem cuidava das crianças era a sua mãe, né? Que a sua mãe passaria lá cuidar das crianças. Só que era uma senhora idosa. Imagina uma senhora idosa que frequenta a casa, uma escada caracol, sem corrimão, de uma maneira glamurosa. Com qualquer deslize, ela poderia cair, até mesmo as crianças, seria perigoso, né? Com essa defesa, eu consegui cancelar a escada caracol, sem corrimão, né? Então, eu consegui inverter, e meu cliente ficou muito feliz. O importante é vocês conseguirem buscar, principalmente no briefing, defesa para o projeto de vocês. É nessas etapas que você vai conseguir justificar algumas decisões que você tomou no projeto. De repente, você decidiu colocar um item ali que o cliente não tinha pedido, né? E aí, na hora de você pegar e apresentar o projeto para ele, você vai poder defender. Olha, eu escolhi tal item porque você me falou que gostava daquilo, disso, né? Então, você consegue absorver mais. Eu sou arquiteta, sim. A apresentação do valor do projeto deve ser feita via e-mail. É deselegante? Na verdade, gente, eu não gosto de enviar e-mail com preço, tá? Por quê? Porque o cliente, ele vai abrir o orçamento e vai direto no preço. Ele não vai olhar página por página e entender o que você vai entregar, o que você vai apresentar para ele. Ele vai direto para o preço. Então, quando você está na frente do cliente, você consegue mostrar para ele o quão importante vai ser o seu potencial, o quanto você vai poder entregar de valor para ele e defender alguns conceitos que você vai apresentar no projeto, sabe? os porquês que você está apresentando aquilo e está incluindo aquilo. Às vezes, o teu cliente pediu somente um projeto de imobiliário. Eu nunca passo por e-mail. Prefiro pessoalmente para poder argumentar. Isso mesmo, é perfeito. E aí, o que acontece? Me perdi de volta. Ah, lembrei. O teu cliente pediu só um projeto de imobiliário, né? Aí, você vai lá e entrega junto, incluindo o teu orçamento, um projeto de gesso, né? Ou um projeto luminotécnico, ou os dois juntos. E aí, o cliente pode ter argumentado. Tá, mas eu não pedi isso. E aí, você tem que poder para ele argumentar e defender o porquê que você está usando aquilo. Olha, o teu pé direito é muito alto. Se a gente pegar e trabalhar com gesso, vai dar muito mais glamour para o teu espaço. Você vai ter cenários dentro do teu espaço, em que você vai poder acolher as pessoas que venham a usar esse espaço, esse ambiente, de maneiras diferentes, conforme cada situação. Você vai fazer efeitos de diferente iluminação, conforme cada evento que você for fazer. Então, você começa a defender o porquê que você está apresentando daquela forma. E isso faz com que você comece a ter credibilidade, tá? E outra coisa que é importante na hora de você apresentar o orçamento é você mostrar confiança, segurança. Não se sinta inseguro na hora de apresentar. Pelo contrário, tem que mostrar que você sabe do que você está falando. Porque se o cliente se sente insegurança da tua parte, ele não vai se sentir confortável em contratar o teu trabalho, o teu serviço, tá? Depois que você faz o orçamento, ele aprova, já foi feita todas as negociações, faça um contrato, tá? Faça um contrato. Após o contrato assinado, aí você vai fazer o tal do briefing, tá? Então, a ordem seria se apresentar para o cliente, mostrar o portfólio, ele vê se se identifica contigo, apresentar o orçamento, seguir no contrato, e depois o briefing. Certo? Essa é a sequência. E a principal questão, não ficar somente em perguntas e respostas. Faça com que o cliente mostre para você, se abra contra você, e mostre esses mínimos detalhes que ele não vai nos falar numa entrevista. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de um cliente uma vez, que ele gostava de deixar bilhetinhos para ela, de manhã cedo, era um casal. Ele gostava de deixar bilhetinhos para ela, de bom dia, boa tarde, ou deixar recados, ó, hoje preciso que você faça tal coisa. Então, para eu colocar orçamento depois o contrato, ou dois juntos? Não, orçamento depois o contrato. O contrato só vai ser emitido depois que já estiver com a negociação fechada, né? E aí eu peguei, incluí no projeto dele um local na cozinha que eles não esperavam, eles não imaginavam que ia ter aquilo, até porque eu fiz entrevista com ele, e depois eu saí com ela. Então, assim, com ela eu fui numa loja de decoração, e com ele eu fui almoçar. E quando o cliente faz inúmeras mudanças no projeto e acaba fazendo mais de oito vezes, e o cliente desiste, bom, ah, calma, já respondo isso. Deixa eu terminar minha linha aqui, de raciocínio. Então, o que aconteceu? Eu peguei, incluí um local na cozinha em que tivesse um quadro, né? Na verdade, era uma parede que eu pintei de preto, para eles deixarem recados um para o outro. Eles não esperavam isso. Ficou linda a cozinha deles, ficou maravilhosa. E quando eles viram aquilo ali, remeteu a um sentimento agradável, uma preocupação com algo que era importante para eles. Se eu não tivesse projetado aquilo, fatalmente eles iam colocar um quadro pendurado, colocar alguma coisa naquele espaço, tá? Com relação ao cliente que pede inúmeras mudanças, quando você faz o contrato, e por isso que o contrato é muito importante, você tem que colocar quantas alterações máximas você terá no projeto. Em geral, a gente coloca três mudanças, três alterações, tá? Essas alterações são feitas sempre na segunda parte do projeto, que é no anteprojeto. Então, a gente fez o briefing, faz um estudo preliminar, que é captar essas ideias do cliente, fazer um desenho. Geralmente, eu apresento três estudos preliminares para o cliente, para ele escolher qual é o tipo de projeto que eu posso desenvolver, que ele quer, né? Que ele deseja. E em cima desse único projeto que ele gostou, eu desenvolvo todo o anteprojeto, que é esse detalhamento. E aí, em cima do anteprojeto serão feitas as alterações, tá? As alterações, em geral, eu faço três. E aí, se de repente o cliente começa a alterar, 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 aquilo não tem fim, aquilo não tem limite, certo? Então, você faz três alterações. Mais do que isso, você coloca no contrato que as alterações serão cobradas à parte e coloca um valor X pelas alterações, né? Então, aí, o cliente vai se limitar a não aumentar o número excessivo de alterações. Outra coisa que é importante você ter no seu contrato é cláusula de cancelamento, de desistência, tanto de uma parte como da outra. Você tem que ter responsabilidade. Olá, tudo bem? Você tem que ter responsabilidade de entregar o projeto para o cliente, certo? Então, o contrato é importante para poder garantir tanto para você quanto para o cliente a segurança de que o trabalho será executado, será entregue, será bem feito, certo? No final, então, se eu tenho algum modelo de que o contrato for pronto, em alguns momentos, em alguns cursos e também nos vídeos do YouTube, tem alguns que tem. Está lá disponível, sim. Dá uma procurada nos vídeos do YouTube que você vai encontrar. E aí, o que acontece? Me perdi de volta. salvando o contrato, né? Ah, então. Aí, o que acontece? Você tem que colocar cláusula de cancelamento, de desistência. Por quê? Porque, de repente, o teu cliente pode desistir do projeto. Está na metade do processo, falta só a entrega do projeto executivo e aí, o teu cliente te liga dizendo que cancelou o projeto, não quer mais saber. Então, você tem que ter uma cláusula de cancelamento e multa de ressarcimento pela questão de quebra contratual, tá? Então, você cobra uma porcentagem. Em geral, eu cobro em torno de 15 a 20, dependendo da questão, de 15 a 20% do valor do contrato fechado, o valor total do contrato, tá? Então, de repente, dependendo do quanto falta ainda para pagar, vale mais a pena ele terminar o projeto do que ele cancelar, tá? Mas eu já teve um caso há um tempo atrás, que é um dos últimos projetos que eu fiz até, em que eu estava na fase do anteprojeto e o meu cliente pediu cancelamento porque, de repente, ele e a esposa resolveram se separar. Conclusão, o projeto não ia dar arregamento, não ia dar continuidade e ele pediu ressarcimento, né? Ressarcimento não, que era de contrato e ele pagou a multa por causa disso, tá? Dúvidas, gente? Me perguntem, me perguntem, que é importantíssimo agora vocês começarem a falar um pouquinho para eu poder perguntar as dúvidas, perguntar não, responder as dúvidas de vocês, tá? Quem tem dúvida aí, por favor. Amanda, independente do que o cliente contrata, todo projeto tem que fazer 3D. Pensa o seguinte, o teu cliente, ele não sabe, ele não entende e ele não vai conseguir enxergar em 2D, tá? Como é que você vai explicar para ele? Tudo que precisa ser explicado não é bem entendido. A pessoa tem que bater o olho e entender. Você pegar e explicar um pouquinho uma coisa ou outra, tudo bem. Agora, o cliente não tem noção de planta a planta, corte, elevação, tá? É a mesma coisa que você ir, deixa eu dar um exemplo, você ir num médico e o médico falar o nome de um remédio para você como se você soubesse a composição daquele remédio. Aquilo não é tua profissão, então, a pessoa não estudou para aquilo, ela não tem compreensão daquilo, tá? Então, até quando as pessoas vão lá e fazem um rabisco, por exemplo, outras pessoas já viram de pegar um papel e querem mostrar para você o que ela quer desenhando uma cama, um peado mudo, um guarda-roupa, e aí a pessoa acha que cabe tudo aquilo, né, que ela coloca naquele espaço e quando você vai projetar não cabe, porque não tem proporção, não tem medidas corretas, né? Então, assim, a pessoa quando vai olhar aquilo, ela não tem noção em 2D, ela só vai ter visão em 3D. O que é uma visão em 3D? É o desenho, um desenho, uma fotografia, é a visão que ela vê os ambientes em três dimensões. Então, eu acho o desenho em 3D fundamental para a apresentação do projeto. No estudo preliminar, quando eu vou apresentar os projetos, eu não apresento planta, corte, elevação, nada disso. Eu só apresento o 3D, tá? Por quê? Porque é mais fácil para ele, ele vai visualizar, bateu o olho, entendeu, isso é que eu gosto, isso é que eu não gosto, isso é que eu quero, isso é que eu não quero, e acabou, né? Você mal vai ter que explicar e defender o teu projeto. E aí você depois, quando entrar no anteprojeto, aí sim, aí você vai fazer planta, corte, elevação, em paralelo com o desenho em 3D, tá? Aí você trabalha as duas coisas juntas, o diretor vai mostrando o desenho técnico e mostrando para ele aonde que fica aquilo dentro do projeto em 3D, tá? Alguma dúvida a mais, gente? O que mais vocês querem perguntar? Eu gosto bastante desses bate-papos assim com vocês, sabe? É mais direto, mais rápido. No meu caso, eu trabalho com móveis planejados, sendo um nicho ou guarda-roupas. Tem que fazer em 3D. Isso mesmo. E no teu caso, que trabalha com planejados, a ordem é invertida nessa que eu falei pro pessoal, né? Você primeiro faz um desenho em 3D, faz entrevista com o cliente, faz um desenho em 3D, antes de apresentar um orçamento ou um contrato. Certo? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Até pode confirmar pro pessoal, caso seja essa sequência que é seguida no teu trabalho. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? O que mais? O pessoal não quer perguntar mais? Amanda, o 3D você apresenta em imagem ou SketchUp com comando orbital? E o desenho tem que entregar antes do cliente fechar o projeto? Não. O desenho, o entrego, você está falando isso em que circunstância da entrega? Bom, deixa eu voltar ali sobre o 3D, né? Então, eu apresento geralmente o 3D pro meu cliente no próprio orbital do SketchUp. Por quê? Porque eu na frente dele, gente, eu vou rotacionando a imagem, aí ele já me fala, olha, eu não gostei disso, posso mudar. Se eu tenho habilidade, eu já troco ali mesmo. Se for algo simples, eu já troco ali mesmo. Tá? Então, assim, uma imagem renderizada, ela é muito mais bonita. Claro que é. Né? Só que pra você pegar e fazer as alterações rapidamente na frente do cliente, ela não dá pra fazer. Então, de qualquer forma, você teria que abrir o programa pra poder trabalhar. E o cliente, ele não vai se importar se ele tá vendo o orbital do SketchUp, tá? Ele quer entender o projeto. Talvez você possa trabalhar em paralelo, mostrar as imagens renderizadas e aí deixar o orbital aberto pra você fazer as alterações. Mas eu nunca senti necessidade disso. Claro que tem clientes e clientes, depende do jeito que você vai trabalhar, né? O pessoal perguntou ali sobre, qual era a outra pergunta? Sobre empregar o desenho, né? Então, o pessoal que trabalha em lojas de imóveis planejados ou mercenaria, só entregue o projeto pro cliente depois de contrato assinado, primeira parcela, paga. Por quê? Ele pode pegar o teu projeto e levar num outro profissional e executar aquilo e deixar você na mão. Tá? Então, não pegar o projeto, não entregar o projeto sem ter a garantia de que o projeto tá fechado. Tá? O pessoal que trabalha como autônomo ou escritório de arquitetura e da interiores, o projeto já vai estar linkado com o contrato, né? Então, você só vai desenvolver o projeto depois e fechar o contrato. Então, o seu desenho já vai ser mediante a primeira parcela paga, a entrada, né? Geralmente, quando a gente assina o contrato, já faz o primeiro pagamento. Você pode parcelar em várias vezes. Eu, geralmente, faço 30%, 40%, 30%. 30% no ato da assinatura. Quando eu entrego o anteprojeto, eu cobro mais 40% e na entrega do projeto executivo mais 30%. Mas isso é caso para caso. Então, você pode pegar e colocar 50% na entrada e 50% no final, tá? Como você achar mais interessante. Tente deixar o mínimo possível para a última entrega, porque, querendo ou não, tem cliente que demora mais para pagar ou, às vezes, acaba não pagando a última parcela e daí você tem que pegar e está indo atrás do cliente. Então, deixa o mínimo possível para ser recebido no final, tá? O que mais? Mais dúvidas? Ninguém mais quer perguntar nada? Tá tudo certo? Tá tudo online? Ah, recebi coração, então tá tudo certo. Fiquei preocupada. Vai que cai, né? Esse tema, eu não sei se caiu, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Gostaram do periscope de hoje, gente? Se vocês gostaram, dá coraçãozinho aí para eu saber que vocês gostaram. Posso continuar nessa linha? Posso continuar seguindo esse ritmo de periscope? Que bom que vocês gostaram. Fico bem feliz. Muito feliz mesmo. Boa tarde, Amanda. Pegou o finalzinho do periscope de hoje, né? Que bom que está ajudando bastante. Fico bem feliz. Quantas pessoas já fizeram curso ou estão fazendo curso comigo? Gente, eu sei que algumas pessoas que eu vi aí já estão na sala de aula comigo já, no curso completo de agência de imóveis, curso de iluminação, curso de gesto, enfim, algumas pessoas. E caso o cliente fala as necessidades dele na entrevista, mas no dia da montagem ele exige mudanças. Eu fiz, eu já fiz uns três ou quatro. É a Kelly, eu já conheço faz tempo, né, Kelly? Adorei o curso, valeu a pena. Muito legal, ele... Ah, Marisa! Que bom que você está aqui, Marisa! E falei mais, só falta tempo. Que bom, Kelly! Muito bom mesmo. Logo logo a gente vai ter novidades por aí, estou gravando muitas coisas novas. Então, vou voltar ali para perguntar da apresentação, né? Acontece da gente pegar e fazer entrevistas, chegou na hora da apresentação, o cliente muda, né? Quando você pega e faz o briefing, no final, você faz um relatório para o cliente, essa pergunta foi fantástica, viu? Muito boa. Você faz um relatório, descreve para o cliente tudo o que você captou de essência e aí, pede para ele assinar aí embaixo. Porque daí, o que acontece? Está ali a prova de que o que ele realmente pediu foi cumprido. Então, se ele pedir alguma alteração, ele vai ter que acertar por isso porque ele não está ali, ele solicitou, está na entrevista dele, tá? Toda vez que você fizer uma entrega, briefing, estudo preliminar, você pega a assinatura do cliente, tá? E anexa junto com o projeto. Se de repente você vai entregar o projeto, as folhas do projeto, no próprio projeto você fica uma cópia com o cliente e outra com você. Assinada. A tua cópia tem que estar assinada pelo cliente para provar que ele realmente aceitou todas as etapas. Todas as etapas peças para assinar. Isso mesmo, tem que ter assinatura, porque senão ele pode alegar, ah, o profissional alterou ou o profissional deixou de fazer. Não, a clareta é a prova concreta de que você fez, que você cumpriu o que você prometeu ou a etapa que você está fazendo, tá? Você está preenchendo naquele momento. Certo? Mais alguma dúvida? Quantas cláusulas tem que haver no contrato? Depende, depende de contrato para contato. Não existe assim, cláusula mínima ou cláusula máxima. Você tem que colocar o número de cláusulas que são importantes para o teu caso, né? É importante você incluir uma cláusula do que você não vai fazer, tá? Porque às vezes você vai lá e faz o projeto e aí o cliente estava esperando que você entregasse mais, mas ele não contratou aquilo. Então, deixa bem claro o que você vai fazer, bem detalhado, tá? E também uma cláusula específica do que você não vai fazer. Pode ser uma cláusula ou uma nota, né? Uma nota do que você não vai fazer naquele projeto. Cláusula de pagamentos, cláusula de quebra de contrato, cláusula de etapas, datas a serem entregues e tem que cumprir aquela data, tá? Ah, é importante. Nunca coloque datas em cima do laço. O que é a data em cima do laço? Ah, você tem noção que você vai fazer uma etapa em 10 dias. Coloca 15. Coloca uma folga, tá? Porque imprevistos acontecem, certo? Então, sempre coloque uma folga nas entregas dos seus projetos para não ter problema, tá? E você conseguir cumprir de uma maneira tranquila os seus projetos. Então, cuide com isso que é bem importante, tá? Mais alguma dúvida? Ninguém mais tem dúvida? Adoro os corações de vocês, sabia? Aí eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, que vocês estão gostando do que eu tô falando. E é muito importante vocês também passar essa ideia para outros colegas, para os seus amigos, o pessoal que estuda com vocês, ou que já estudou, que pode ajudar, né? Para outras pessoas. Então, sempre que possível, vai lá, quem tem iPhone, puxa da direita, da esquerda para a direita e compartilha com quem segue vocês. Quem tem Android é de cima para baixo e compartilha com os amigos, que assim os amigos também podem absorver esses conteúdos e agregar valores para o dia a dia deles também. Certo? Bom, pessoal, acho que eu vou terminando o Periscope de hoje. Eu aproveito que quem quiser fazer pergunta ainda, ainda dá tempo, tá? Então, eu vou me despedir. Quero agradecer por vocês estarem aqui, né? É muito bom saber... Ah, obrigada por compartilhar, Marisa! Muito feliz, tá? Esse Periscope eu vou ficar no ar ainda por 24 horas pelo Periscope, né? Depois vai ser postado no YouTube. E em que momento eu faço o briefing com o meu cliente? Olha, eu estou sabendo que você tem imóveis planejados porque o seu link está sendo planejado, tá? No caso de imóveis planejados, você faz lá no início. Lá no início você vai fazer a entrevista com o cliente que já é o briefing. No primeiro contato, ele não está ali para conhecer o profissional, ele está ali para já fazer o orçamento. Então, você faz uma entrevista com ele, pega e coleta todas as informações dele e aí, em seguida, você faz o desenho 3D e depois faz um orçamento. No caso do profissional arquiteto ou designer de interiores que vai trabalhar como autônomo, ele vai fazer a primeira entrevista que é para as pessoas se conhecerem, conhecerem o trabalho, depois ele vai apresentar um orçamento, depois um contrato, contrato assinado, negociado, tudo certinho, aí sim ele vai fazer o briefing com o cliente, tá? Então, esses periscopos sempre são muito importantes para mim até para eu poder ter um contato mais próximo com vocês. Eu fico muito feliz em poder partilhar os meus conhecimentos. Quem já me acompanha, quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu busco uma linha para poder ajudar as pessoas. Eu acredito de verdade que se cada um fizer a sua parte, a gente pode fazer um mundo melhor e por que não acabar com as dores e não permitir que vocês passem pelos mesmos problemas e as mesmas dificuldades que eu passei. Eu quero facilitar a vida de vocês e fazer com que vocês cresçam profissionalmente, alcance o êxito na profissão, ter alguém ao lado em que vocês possam se apoiar, em que vocês possam tirar suas dúvidas, sem esconder, sem ter medo ou receio de que alguma coisa possa interferir na minha profissão, na sua, enfim. Minha vendedora fala que o cliente nem faz questão dessa etapa. Pois é, mas aí o que acontece? Se a gente não faz uma entrevista para o cliente, como que eu sei do que ele precisa? Como é que eu sei, por exemplo, se eu for fazer um closet para ele, se ele é empresário ou se ele é um esportista? Porque se ele for um empresário e usar camisas, eu preciso fazer maior área de cabideiro, né? Agora, se ele for um esportista, ele vai usar muita camiseta. Então, as camisetas não ficarão nos cabides, assim, dobradas. Então, depende muito de cliente para cliente, né? Tem que avaliar isso sempre. Certo? Então, o Mu está com vocês. Espero encontrar vocês no próximo Periscope. Tenha uma excelente tarde, um ótimo final de semana, tá? E encontro vocês no próximo Periscope. Um grande beijo para todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.